Boa noite. As cidades da Grande São Paulo começaram a semana contabilizando prejuízos provocados pela chuva. A mais volumosa, diga-se de passagem, dos últimos 68 anos. Em Guarulhos, uma pessoa morreu depois que o carro dela foi arrastado para dentro de um córrego. No meio da tempestade, Maria Aparecida Chagas tentava atravessar a enxurrada com o carro. Minutos depois, o veículo foi arrastado para este córrego. Ela não conseguiu sair e morreu afogada. O carro já desceu junto e não teve como socorrer ela. A água estava vindo mais ou menos aqui em cima. O corpo da motorista só foi identificado no meio da tarde. O temporal assustou os moradores de Guarulhos, na Grande São Paulo. A chuva também provocou estragos em mais três cidades da região metropolitana. O centro de Francisco Morato ficou debaixo d'água. Durante a madrugada, comerciantes já tentavam salvar o que dava. Mas quase tudo foi tomado pela lama, como nesta loja de celular. As imagens gravadas pela câmera de segurança mostram o tamanho do estrago. A água derruba a porta. Os balcões, móveis e vitrines desabam. O prejuízo foi de 150 mil reais. Tinha, tinha bastante aparelhos, né? Trabalho com manutenção. E tinha muito aparelho de cliente lá também, né, eu acho. E perdi tudo. A cidade foi a mais afetada pelo temporal. Segundo a Defesa Civil, ontem à noite choveu um terço do volume esperado para todo o mês de janeiro. Uma tromba d'água atingiu a cidade, despejando sobre Francisco Morato 90 milímetros de água em menos de duas horas. O centro de Francisco Morato ficou tomado por lama e muito lixo. Esta é a principal rua do comércio da cidade e nenhuma loja escapou do alagamento. Hoje foi dia de contar os prejuízos e de muita limpeza por aqui. Ó, nós estamos aqui desde as 7 horas da manhã e se duvidar vai ficar até hora de fechar. Aqui fecho 8 e meia. Esta farmácia teve 90% do estoque inutilizado. São 50 caixas como esta com medicamentos que foram atingidos pela água e pela lama. Produtos que vão ser agora incinerados. Os funcionários estavam aí na loja, escorreram para o piso superior e graças a Deus a água não subiu mais. Senão, tinham ido até o funcionário também. Aqui nesta loja de calçados, a força da água danificou até a porta de entrada. Os funcionários fazem agora um trabalho de limpeza. Tentam recuperar as vitrines, um mutirão para tentar salvar os poucos calçados que não foram levados pela água e atingidos pela lama. Ruim, é triste, né? Ver o nosso ambiente de trabalho assim, né? A vizinha Caieiras amanheceu ilhada. Os acessos para a cidade ficaram intransitáveis. No campo de futebol, só as traves ficaram acima da água. Os moradores da região estão preocupados. Há previsão de mais chuva pesada na semana que vem. E agora, será que vai esperar chegar de novo mais uma chuva dessa aí para acabar, Morato? E o povo? Não está valendo mais nada? E olha, o marido da vítima, que morreu ali em Guarulhos, segue desaparecido. E olha, o marido da vítima, que morreu ali em Guarulhos.